O acidente foi registrado no entroncamento das ruas Vitor Meirelles e Almirante Tamandaré. Esse veículo, que seguia na preferencial, teve a frente cortada. Uma mulher que estava no banco do carona foi arremessada para fora do carro. Além dela, outras duas pessoas e uma criança de 7 anos aparentemente tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados ao Hospital São José pela equipe de socorro. Os carros ficaram bastante danificados. De acordo com testemunhas, os acidentes são comuns no cruzamento. Há três semanas, esse motorista se envolveu em um acidente no mesmo local. Essa rua aqui é um absurdo. Não tem uma sinalização adequada. Todo mundo que passa aqui reclama, diz que não vê a placa direito, que está mal sinalizado. Tinha que fazer alguma coisa, colocar lombada, semáfora, qualquer coisa. Não sei o que estão esperando. Não sei se estão esperando que alguém morra aqui. Eu acho que é melhor prevenir do que depois tentar remediar. Eu queria chamar a atenção das autoridades, ver o que eles podem fazer para melhorar isso aqui, porque é um absurdo.